Produção, vamos contar quantos containers que a gente passa? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Fala minha gangue! Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui na Lipão Nostalgia 52. Essa daqui é a 52ª versão da Lipão Nostalgia. Eu acho que eu falei certo, né? Com a 52ª versão da Lipão Nostalgia. E bom, galera, a gente vai pegar esse golzinho, o Blista. Eu não sei, mas o Blista eu acho que ele é baseado em um gol na vida real. O gol foi um polo, parece um polo também, né? Tá, ok, eu vou pegar aqui o Blista mesmo, gente. O Blista... Azul. Eu pego o azul ou o amarelo ou o vermelho, né, gente? Geralmente eu pego uma dessas cores mesmo, que eu acho que são as cores mais tops do GTA aqui pra fazer corrida, pessoal. Combina, dá um contraste bacana aí com as cores das plataformas da corrida. E bom, gente, quem fez essa corrida aqui foi o nosso grande criador aí, DG Creator. Nosso criador oficial aqui do GTA, praticamente. E passe no canal dele, tá bom? Tá passando aqui no balão pra vocês, ó. DG Creator. Já vamos dar aquela fortalecida lá, porque ele sempre manda bem demais nas corridas, tá bom? E partiu! Gol, Gol Space Monkey. É o nome desse carro, pessoal. Mano, o tamanho dessa rampa! Gente, que rampa que é essa? Cê é louco? Calma lá, pega o checkpoint da transformação. Nem que a pau. Mega rampa de trem, família. Uma mega rampa de trem, velho. Tá profissa ou não tá? DG, valeu demais, mano. Que corrida fantástica. Me lembra, inclusive, uma corrida que eu fiz antigamente do Roma. Do Romanácio. Que tinha uma rampa semelhante a essa. Nossa, brabo demais. Olha só, tem 16 pessoas aqui jogando. A sala tá full. Dirigível. Nem a pau, galera. Deixa o likeão aí, porque essa corrida aqui tá fantástica. Tá, já me transformei. E já dou aquele voinho brabo, galera. Brabíssimo. Olha, tem 16 cabeças aqui. 16 malucos jogando comigo. A gente tem que representar na nossa corridinha, né, pessoal? Afinal de contas, ele põe nostalgia. Segundão. Nem um dia, né, família? Tá maluco? Eu tô ligado que vocês já estavam pensando. Ele põe nostalgia, segundão, todo dia. Ele põe nostalgia, segundão, nem um dia. Tu tcha, tcha, tu tcha. Aqui, ó. Chega aqui naquele pique, naquele modelo, a milhão aqui, ó. Ó. Não consegue, né? Ah, não consegue não, Moisés. Mas pelo menos o checkpoint a gente pegou. Hoje o pai tá online, galera. Tô online, tô online demais, família. Esquece que a gente tá muito online. Tem até o checkpoint do lobinho ali na frente, ó. Nem que a pau, velho. A gente vai se transformar no lobo, lobo mau. Lobo, lobo mau. Nem a pau. Vai. Nossa senhora. Ó o lobo mau aqui, família. Que top. Lobo, lobo mau. Foi. Nossa, mano. Tem que pular nos pontinhos, velho. Olha isso, galera. Tem um pontinho aqui de exclamação. Ah, mas o pai é online, né, família? Mas que lobo mau burro, mano. Esse aí é um burrão, velho. Beleza. Naquele pique... Ah! Ó o lobo mau burro! Tá. Beleza. Passei aqui do primeirão. Passei do segundão. Ah, o licuote. Passei do terceirão aqui, show. Agora tem que passar lá, ó. Quase que eu caí, vocês viram isso? Quase que eu caí, mas aqui o pai tá online. Vamos nessa, então, gente. Partiu! Mais um voo. É... Pra voar de moto tem que pegar um... Assim. Tem corridas que a gente não pega nitro e a gente consegue voar com a moto. Mas... Quando tem um nitro, fica muito mais fácil. E às vezes, quando não tem nitro, a gente não consegue voar com a moto, velho. Tem que ter nitro pra voar com a moto. Nossa, já vi que já vai ter um estilo Jumping Planet ali, ó. Pô, Lipo. Nostalgia é brabo, mano. Melhor série de corridas. Uma das, né? Porque os treinadores do GTA e os meus treinadores oficiais sempre fazem corridas fantásticas. Todos eles. Olha isso! Ah, nem que a pau, mano. A gente raspa a cabeça do lobisomem. Que louco. Que sensacional. Esses dias, inclusive... Ai, cacilda. Eu tinha feito uma corrida, assim, de lobo mau. Que a gente raspava a cabeça do lobisomem. Ó. Vamos aqui a milhão, ó. O lobisomem tá manco, hein? O lobisomem tá manco. Ótimo. Vem aqui. Imagina uma sequência de container pra passar com o lobisomem. Ia ser muito massa. E agora, pessoal, pegamos aqui novamente o Go-Go Space Monkey. Esse daqui é um fuscão, né? É um golzão, aliás. Gol quadradão. Olha só, tem escrito ele. Go-Go Space Monkey. É o carro do espaço esse daqui. Vamos lá, família. Vamos lá que a gente tá muito profissa hoje. Eu tenho que encaixar nessa rampa. Que calculado. Vai, 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 vai. Foi. Nossa, o checkpoint tá mó longe, velho. Cê é louco? O checkpoint tá muito longe. Tá. Beleza. Belezinha, belezinha. Encaixamos aqui tranquilo. Vem pra cá naquele pique, naquele modelo amilão aqui, ó. Ah, agora vai dar bom, família. Nossa, que calculado, mano. Sensacional essa Lipon Nostalgia. Qual dos obstáculos que pra vocês foi o mais top de todos? Pra mim, o obstáculo mais top. Até então tá sendo... Nossa, esse daqui tá sendo muito top, velho. Esse daqui tá sendo top. E também o obstáculo lá do trem também, que foi bem legal. Não. Filha da mãe. Ladrão. Mano, nem precisava ter feito isso. Eu ia passar tranquilamente. Mas é melhor evitar, né, galera? É melhor evitar. Complicaciones. Complicação. Boa. Pega aqui o Nitrox. Embrasa. Embala. 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 Embala, mano. Boa. Ufa, peguei o checkpoint, mano. Ainda bem que esse checkpoint funcionou, velho. Senão ia ficar louco, mano. Ia ficar loucaço, velho. Eu ia fazer assim, ó. Quebrar a tela, mano, do... No monitor. Igual vocês quebram aí a tela do celular de vocês, né? Deixando o like. É, pessoal. Quero ver todo mundo aí deixando o likeão, hein? Daquele jeito. Mas cuidado pra ir com calma aí, pra não quebrar a tela do telefone. O celular, né? O celular, né? Telefone. Telefone. Telefone é coisa muito antiga, né? É celular. Eu tenho mania de falar, às vezes, telefone. Ah, mas deu pra entender, né, família? Telefone e celular era a mesma coisa, mano. Só que não. Sei lá. Pra mim, telefone é tipo telefone fixo, sabe? Telefone fixo e tal. Ai, celular, mano. É celular, né, velho? Mas tem gente que fala telefone também. Dá na mesma, eu acho, né, velho? Telefone e celular. Dá na mesma. Olha aqui o salva-vidas, pessoal. Lifeguard. Que é salva-vidas em inglês, mano. Então, eu perco a ficha demais, mano. Até nos meus vídeos aqui vocês vão aprendendo em inglês, mano. Lifeguard. Agora você tá falando, é salva-vidas em inglês, mano. É o guarda da vida. Lifeguard. Ai. Nossa, senhorinha, meu irmãozinho. É muito fino isso daqui, velho. Não olhe pra baixo, mano. Mano, por que quando a gente tá num lugar alto, tipo assim, tem filme e tal, né? Todo mundo fala, quem tem medo de alto-veira não pode olhar pra baixo. Não dá mais medo ainda, né? Isso aí é mito, família. É mito. Ah, nem que a pau, velho. É pra você chorar em alemão, velho. Eu tava no último! Eu acho que eu olhei pra baixo. Fiquei olhando muito pra baixo, fiquei com medão, mano. E aí deu ruim, né, clã? Deu muito ruim, velho. Ok. Mas passei. Ali tem que se concentrar muito, muito, muito. Fechou. Nossa, vai ser um flip aqui, velho. Nossa. Mano. Mano, desvei. Tem que dar um abraço no DG, mano. Ele tá muito profissa, velho. Olha isso daqui, família. Olha isso daqui, mano. Olha isso! Mano, que louco! Produção, vamos contar quantos containers que a gente passa? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Mano, do céu, que corrida louca, família! Cê é doido, mano. Ó, 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 aqui, ó. Ó, que isso, mano. Sensacional, sensacional. Gente, que corrida profissa, mano. Essa aqui é a corrida digna da Olimpão Nostalgia, né, mano? Só corrida profissa, mano. Profissionale. Fechado, ó. 16 de 20. Checkpoints. Faltam só quatro checkpoints pra gente. DG, continua assim, hein? Lançando a brava. Que tá muito louco, mano. Eu tenho que chamar o DG, o Lisboa, todinho. Enfim, todo mundo aí que faz corridas pra mim, o Kelvin. Tem que chamar eles pra um dia participar de um vídeo comigo. E isso é massa, né, gente? Eu já tô prometendo, inclusive, algum tempo já pra eles. Eu vou trazer eles um dia, pessoal, pra gente fazer um X1. Acho que ia ser bem massa. Checkpoint 18. 19. Trem. Mano! De lado? Mentira. É de ladinho? Que isso, família! Que isso! Ali tem que passar de lado com o trem mesmo. Senão não dá certo. Passamos o ladinhozinho de trem. Olha por dentro como que é, mano. Que massa! Que massa! Que massa! E, gente, tá vendo a linha de chegada? Sensacional! A corrida de hoje, Lipão Nostalgia 52. Pessoal, deixem muitos likes aí. E não se esqueçam, não saiam do vídeo sem se inscrever no canal também, fechado? Tem muita gente que é nova aí no canal e que tá perdendo os vídeos. Então, se inscrevam. Clique no botãozinho vermelho aqui embaixo do vídeo. Já faço parte da nossa gangue aí, ó. A gangue dos 10 milhões. Tá bom, gente? Tamo junto! É isso. Um salve especial pra todo mundo que jogou comigo. Um abração aqui do Mano Lipão. Até a próxima e foi. Tchau, tchau!